É Pau É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cumeira É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na merda É pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É o regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um corpo sozinho É um estrépio É um treo É uma ponte É um pinto É um pingo É um pingo É uma ponte É um ponte É um peixe É um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha É o dia É o fim da portada É a garrafa de cama O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama É a lama É um paco É uma ponte É um saco É uma rã É um resto De mato Na luz Da manhã São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pão É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De topo É um pouco Sozinho É um passe É uma ponte É um sábado É uma rã É um belo horizonte É uma febre de sã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração No teu coração É um No teu coração É um 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 É um